E não é nenhuma dificuldade para mim, porque eu gosto demais desse livro, viu? Jesus morre, morre, e já o vai deixando a vida, quando de súbito o céu por cima da sua cabeça se abre de par em par. E Deus aparece vestido como estivera na barca, e a sua voz ressoa por toda a terra, dizendo, Tu és o meu Filho muito amado, em Ti pus toda a minha complacência. Então Jesus compreendeu que viera trazido ao engano, como se leva o cordeiro ao sacrifício, que a sua vida fora traçada, para morrer assim desde o princípio dos princípios. E subindo-lhe a lembrança, o rio de sangue e de sofrimento, que do seu lado irá nascer e alagar toda a terra, clamou para o céu aberto, onde Deus sorria. Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez. Depois foi morrendo no meio de um sonho. Estava em Nazaré e ouviu o Pai dizer-lhe, encolhendo os ombros e sorrindo também, Nem eu posso fazer-te todas as perguntas, nem tu podes dar-me todas as respostas. Ainda havia nele um resto de vida, quando sentiu que uma esponja embebida em água e vinagre lhe roçava os lábios, e então, olhando para baixo, deu por um homem que se afastava com um balde e uma cana ao ombro. Já não chegou a ver, posta no chão, a tigela negra, para onde o seu sangue engotejava. José é fundamental.